Canto ao Senhor, meu bom pastor, meu salvador, tão digno eu reconheci Nos dias bons, nos dias maus, que Tu és tudo o que eu preciso, Deus És tudo o que eu preciso, Deus O Deus do céu, da terra e mar, é a inspiração deste lugar Vamos adorá-Lo O Deus do céu, da terra e mar, é a inspiração deste lugar Vamos adorá-Lo Canto ao Senhor, meu bom pastor, meu salvador, tão digno eu reconheci Nos dias bons, nos dias maus, que Tu és tudo o que eu preciso, Deus És tudo o que eu preciso, Deus Deus do céu, da terra e mar, é a inspiração deste lugar Vamos adorá-Lo O Deus do céu, da terra e mar, é a inspiração deste lugar Vamos adorá-Lo Aleluia 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 Deus do céu, da terra e mar É a inspiração deste lugar Vamos adorar Deus do céu, da terra e mar É a inspiração deste lugar Vamos adorar